É pra valer. Vale Gás foi cortado do orçamento do governo. Lula diz que não pode pagar porque não pretende estourar o teto de gastos. O anúncio da interrupção do Vale Gás foi feito no último sábado. Em 5 de agosto, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Luta contra a Fome, MDS, divulgou a suspensão das alocações financeiras para o auxílio gás. Os repasses haviam sido anteriormente aprovados dentro do orçamento designado para o desembolso do subsídio. Contudo, o Departamento Ministerial refuta a possibilidade de uma interrupção nas remessas de pagamento. A suspensão das dotações orçamentárias foi comunicada ao Congresso em 28 de julho. Entretanto, só veio a público na semana passada, graças a um artigo publicado e divulgado. Este se apoiou em análises realizadas pela Associação Contas Abertas, uma entidade que monitora ininterruptamente as finanças públicas. Vale ressaltar que a determinação governamental foi motivada pelo limite de despesas fixado para o ano de 2023, que não pode ser excedido. Ao total, o montante de 1,5 bilhão de reais foi bloqueado. A medida impactou 10 áreas ministeriais, sendo que os setores de saúde e educação compreendem quase a metade dos valores afetados. Quanto foi cortado do baligás? No que concerne ao referido ministério, ocorreu a retenção de 144 milhões de reais. A Secretaria alegou ter reestruturado o planejamento financeiro para não prejudicar os desembolsos dos programas de cunho social. Em relação ao Vale Gás, a pasta ministerial comunicou que o montante bloqueado apenas será efetivado no mês de dezembro. Portanto, presume-se que até esse momento, todas as transferências se darão de acordo com o programa de pagamentos a cada dois meses. Para o ano de 2023, ainda há três repasses pendentes do auxílio gás. Por meio de comunicado oficial, a pasta ministerial declarou, na eventualidade de a liberação dos recursos orçamentários não ser suficiente, o MDS procederá à realocação de fundos de outras atividades descricionárias para garantir a concessão do auxílio gás, aderindo à diretriz do governo liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de assegurar que os fundos federais alcancem aqueles que mais necessitam. Novas vagas serão liberadas no auxílio gás? Neste momento, o subsídio atende aproximadamente 5,7 milhões de agregados familiares. Assim, a cada par de meses, um suplemento financeiro adicional é concedido para viabilizar a compra de um botijão de gás. Em teoria, a idealização consiste em que todos os indivíduos que recebam o Bolsa Família também sejam elegíveis para o subsídio em questão. Todavia, na prática, essa abordagem não é efetivada, uma vez que a quantidade de destinatários do Vale Gás é quase quatro vezes inferior ao número de contemplados pelo Bolsa Família. E pelo menos no ano de 2023, não há mais oportunidades disponíveis para adesão ao programa social. Talvez em 2024, caso haja disponibilidade de recursos no orçamento, o benefício poderá ser estendido a mais indivíduos. Até lá, somente aqueles que já usufruíam do benefício no governo anterior têm o direito de participação. Detalhes sobre o Bolsa Família A cada novo ciclo mensal, o Bolsa Família estabelece marcas inéditas, e no transcorrer deste mês de agosto, um novo recorde será estabelecido. Refere-se ao valor médio que cada destinatário receberá. Além disso, uma série de pormenores relacionados ao auxílio social foram tornados acessíveis, em uma espécie de preparação, para os desembolsos que terão início no dia 18. Informe-se sobre as datas e os incrementos introduzidos nos pagamentos. No presente mês, uma proeza será alcançada no que diz respeito ao montante médio destinado a cada beneficiário do Bolsa Família. Este feito surpreendente é resultado dos complementos autorizados pelo governo federal. Para ter uma ideia, a base do benefício é fixada em R$ 600, entretanto, em média, cada indivíduo receberá R$ 705,40. Em casos nos quais a família é pequena, o valor do benefício pode ascender a R$ 900. Porém, em situações de agregados maiores, é necessário observar a renda mínima estabelecida em R$ 142 por pessoa. Portanto, para uma família composta por 10 pessoas, o repasse deve ser de pelo menos R$ 1.420. Adicionalmente, o quantitativo de pessoas atualmente assistidas pelo programa também foi anunciado. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, cerca de 21,2 milhões de unidades familiares devem ser contempladas com o benefício, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 14,97 bilhões. Alterações após o lançamento do benefício No momento da mudança entre o presidente anterior e o atual líder, uma das principais incertezas dizia respeito ao auxílio monetário. No ano precedente, ele era denominado Auxílio Brasil, mas, neste ano, passou novamente a ser identificado como Bolsa Família. A partir desse ponto, o montante mínimo do subsídio foi estabelecido em R$ 600. Ademais, esse montante foi possível graças a uma emenda à Constituição da Mudança, que viabilizou uma despesa de R$ 145 bilhões para além do limite orçamentário para o período em questão. Há uma forma de se ter uma compreensão do impacto desse curso de ação para os vários milhões de destinatários do Bolsa Família. Perceba que da quantia adicional que foi liberada, R$ 70 bilhões foram direcionados exclusivamente para cobrir as operações relacionadas ao programa social. Novidade anunciada no Bolsa Família Além das vantagens adicionais, uma das principais inovações do programa de transferência de renda consiste na inclusão da norma de regra de proteção. Conquanto, ela viabiliza que os cidadãos busquem ocupação ou ganho extra sem o temor de perder os privilégios. Fundamentalmente, ao obter um incremento financeiro adicional no seio familiar, o beneficiário mantém a elegibilidade no programa por um período de até 24 meses. Contudo, ressalva-se que durante esse tempo, ele receberá somente metade do valor do seu benefício. Adicionalmente, a renda per capita não está autorizada a exceder a metade do salário mínimo vigente. Por último, haverá uma priorização para o indivíduo, após o transcurso dos dois anos, no caso de sua receita ser atenuada, ele poderá se reintegrar ao Bolsa Família com maior facilidade. Participe do canal Programas Sociais. Você só precisa se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo. Até mais!